Música Olha, mais um super amigo aqui prestigiando o aniversário do Will Pinheiro aqui na Balada Túnel Amigo, como estás? Gente, que honra estar aqui e prestigiar esse querido Will Mais um ano de vida com muita saúde, viu amigo? Te adoro Você que conhece o Will, conhece a casa, tem uma trajetória linda como artista da noite Arrasa no samba e vai ser um ano de muita alegria, de muita felicidade Deixa os seus parabéns para o Will, o que você deseja para ele nesse novo ciclo? Com certeza, com muito carinho, te desejo toda a felicidade do mundo Brilhe muito, mostre sempre o seu melhor lado, que você é um cara incrível, tá bom? Super beijo, te adoro, Will Gomes Ó, é isso aí, ó, outra coisa, deixa aqui suas redes sociais para a gente acompanhar, ver as novidades As pessoas acompanharam o seu trabalho incrível também Obrigado Gente, eu tenho um leque de Instagram, eu tenho Instagram artístico de Raiza Moreno Com RH, Z, Raiza Moreno E estúdio de beleza, Evil Gomes também, tá bom? Adiciona lá, vai ser um prazer Gente, é um artista de festa Ele é cabeleireiro, maquiador, drag queen, artista, sambista É tudo isso e muito mais Você só encontra aqui, amor, na túnel Porque a gente está só começando nossa noite Bem pra cá É tudo isso e muito mais